Imagens de peixes nadando no rio Pinheiros viralizaram na internet. Esse rio é um dos mais poluídos aqui em São Paulo, chama atenção inclusive pelo cheiro. O fato não deveria ser uma surpresa, afinal o rio é lugar de peixe, mas na capital a poluição dos rios Pinheiros e também do Tietê afastaram a natureza da água. Especialistas acreditam que a volta dos peixes tem a ver com o processo de despoluição dos rios que começou há 30 anos. Os peixes foram vistos esta semana às margens do rio Pinheiros, na altura da ponte da cidade de Jardim. Segundo a Secretaria do Meio Ambiente do Estado, são tilápias. O ciclista que passava por ali e fez as imagens se emocionou a avistar o cardume. Dei arrepiar aqui, você vê um negócio desse, muito bonito mesmo. Olha o tamanho só dos peixes. A imagem faz pensar que o rio está voltando à vida, mas de acordo com o coordenador do projeto, observando rios do SOS Mata Atlântica, os cardumes não estão ao longo de todo o rio. Eles chegaram ali levados por afluentes que jogam água menos contaminada no Pinheiros, o que reduz a concentração de poluentes no local. Porque o que está acontecendo na despoluição do rio Pinheiros, na verdade, é a despoluição dos seus afluentes. É evitar que a sujeira chegue nesses afluentes e, por consequência, evitar que chegue também no rio Pinheiros. Então, o mais provável é isso, que pelo processo de despoluição apareceu esses peixes, voltou os peixes nesses córregos que estão sendo despoluídos. E aí eles foram nadando, chegaram no Pinheiros, e aí eles falaram, opa, vamos voltar aqui, porque daqui não dá para passar. Porque, infelizmente, ainda não chegou nessa qualidade o rio Pinheiros. Os rios Pinheiros e Tietê passam por um processo de despoluição desde a década de 90. Até agora já foram retirados dali cerca de 256 mil metros cúbicos de lixo, o equivalente a 16 mil caminhões. Mas o principal problema é o despejo de esgoto sem tratamento ao longo do rio Tietê. Há dois anos foi criado o projeto Novo Rio Pinheiros, que começou a despoluir os afluentes, com ligação de mais de 230 mil imóveis à rede de esgoto. Foi tratar os esgotos que estavam sendo jogados nos córregos, para que os córregos ficassem limpos e, por consequência, o Pinheiros ficasse limpo. Então, nós já temos vários córregos, né? O sapateiro é um, o corujas é outro, o ponte baixo é outro, nós temos os avuvus, que já estão limpos. O projeto de despoluição do Rio Pinheiros tem um prazo até o final de 2022 para terminar, mas isso não significa que a água estará limpa para a prática de atividades esportivas, por exemplo. Mas pode permitir que a extensão do Pinheiros seja navegável e suas margens possam ser ocupadas com atividades de lazer. A responsabilidade no processo de despoluição do Rio é uma responsabilidade compartilhada. Mas, claro, que o poder público tem uma responsabilidade um tanto maior cada vez em um serviço de planeamento e também de fiscalização.